Bom dia, eu sou Camila Barros e começa agora a edição do Veja Mercado dessa quarta-feira, 7 de fevereiro. Lembrando que o programa vai ao ar de segunda a sexta-feira, antes da abertura da Bolsa Brasileira, nas redes sociais de Veja e também no Spotify. Um breve giro pelo mercado internacional, os futuros americanos e as bolsas europeias são negociadas em alta nesta manhã. Por aqui, ontem o Ibovespa fechou em alta considerável de 2,2%, recuperando 130 mil pontos, puxado principalmente pelas ações da Petrobras e dos bancos. Para conversar comigo hoje sobre os assuntos macroeconômicos, eu chamo ao ar o Alex Agostini, que é economista da agência de classificação de risco Austin Ratings. Tudo bem, Alex? Bom dia! Olá, Camila! Tudo bem? Bom dia! Muito obrigado pelo convite e poder participar mais uma vez com você. Tudo ótimo! É um prazer tê-lo aqui. Alex, eu queria começar com um dado quente. O BC divulgou agora há pouco que a dívida brasileira atingiu 74,3% do PIB em 2023, uma alta de 2,7 ponto percentual em relação ao resultado de 2022. O resultado surpreende? Você já esperava por ele? Como é que é isso? Não surpreende na tendência, surpreende no resultado do número, né? Ou seja, a gente já esperava que houvesse um aumento em relação ao resultado de 2022, mas que fosse um pouquinho menor. A minha projeção estava um pouco mais otimista. Eu esperava que crescesse só até 73,1%. Bom, mas não muda nada, né? Ou seja, traz aquela sensação, aquela preocupação de que, de fato, o governo precisa fazer mais do que tem feito na área fiscal. O endividamento público vem aumentando bastante e não foi colocado à mesa, Camila, nenhuma proposta de redução de despesas, tampouco de vendas de ativos, privatizações, concessões, permissões, que foi um ponto importante, inclusive, lá em 2022, para o governo anterior fechar as contas no azul. Então, agora, é importante que o atual governo, nesse espectro de 2024, tentando atingir ali o resultado zero, né? O resultado primário zero em relação ao PIB, ele precisa fazer mais do que tem feito até o momento. Legal. Você disse que o resultado preocupa. Eu queria saber, na sua opinião, qual seria um volume ideal de dívida para um país em desenvolvimento como o Brasil? A gente escuta bastante que o endividamento nesse nível preocupa e seria ruim para o Brasil. Queria saber. Não é o nível em si, agora, da dívida, 74% do PIB, que preocupa. O que preocupa é a trajetória. Vamos lembrar, em 2014, entre 2006 e 2013, a relação dívida bruta em relação ao PIB estava na média 55%. 2014, quando começou um desequilíbrio fiscal muito forte e que levou o Brasil à recessão em 2015, 2016, houve um salto do endividamento em relação à dívida bruta em relação ao PIB, até atingir, obviamente, o pico em 2020 por conta da pandemia e um caso à parte, mas que a gente continua em um nível em torno, ali, de 75%. O que preocupa, como eu disse antes, é a trajetória. O nível em si, Camila, ele não preocupa tanto. Por quê? Por exemplo, a Índia tem um nível de endividamento muito maior do que o Brasil. Peguei a Índia porque é um país emergente. Um nível de endividamento da sua dívida bruta em relação ao PIB muito maior do que o Brasil. Só que a Índia cresce muito mais que o Brasil. Só para você ter uma ideia, nos últimos 10 anos, o PIB brasileiro cresceu, em média, 0,6%. E a nossa dívida cresceu quase 15 pontos percentuais. Então, o que a gente precisa... Isso dá mais ou menos uns 2,2% ao ano. Então, o que a gente precisa fazer daqui para frente? Primeiro, ter um estímulo ao crescimento econômico. Eu acho que, em algum momento, em alguma parte, isso já está acontecendo por conta, por exemplo, da redução da taxa de juros. Então, o governo tem, de alguma forma, tem do lado do Executivo feito a lição de casa no que diz respeito a algumas medidas como o programa Desenrola, tem estimulado alguns setores, mas ainda no campo fiscal está deixando a desejar. Então, o nível em si não importa muito hoje. O que preocupa é a trajetória com o baixo crescimento do PIB. Porque é aquela velha história, né, Camila? É dever, não é um problema. O problema é não pagar a dívida. Isso para qualquer área, seja nas finanças pessoais, nas finanças corporativas ou nas finanças públicas. Então, o Brasil, para nós, como agentes de ratificação de risco, não entra num nível de preocupação. O que entra no nível de preocupação é essa trajetória, que chegou a 72,9% no ano passado, em 2022, desculpe, e agora começa numa trajetória de alta e a Austin projeta que a situação pode piorar caso de novo não seja feito nada além do que tem sido feito, tá? Perfeito. O Brasil fechou 2023 com um déficit fiscal de 2,3%. A meta desse ano é zerar esse déficit. Você acha que essa meta é realista? Olha, não é realista, como eu disse antes, né, considerando as condições entre receita e despesa e a ausência de um plano de contenção de despesa do governo. Então, quando a gente olha, Camila, por exemplo, na passagem de 2022 para 2023, as receitas cresceram apenas 1,6% em relação a 2022. Isso em termos nominais, tá? As despesas cresceram 17,7%. Claro, em 2022 houve ali o benefício de algumas receitas extraordinárias, algumas receitas também por conta do aumento da inflação, o governo colocou dinheiro no caixa por conta de royalties, dividendos de empresas estatais federais. Isso não aconteceu em 2023. Então, voltando à normalidade, o que nos deixa muito claro é que, se mantido essa atual relação, sem considerar os efeitos que virão em 2024, por conta de toda a movimentação que o governo fez junto ao Congresso para aprovação de algumas medidas que vão focar em aumento da arrecadação, como fundos exclusivos, fundos offshore, subvenção do ICMS, entre outras medidas, tudo isso pode dar um alento para atingir ali uma redução do déficit em relação a 2023. Na Austin, por exemplo, nós projetamos que, em relação ao PIB, o déficit primário do governo central deve ficar em torno de 0,8%, ou seja, algo entre 80 e 90 bilhões de reais é um déficit. O governo, se fizer apresentar algo a mais, a gente vai revisar, mas, por enquanto, é muito difícil que ele consiga obter um resultado zero, zerar o déficit. Legal. E agora, falando de crescimento econômico, você falou agora há pouco que países como a Índia têm um ritmo de crescimento muito mais rápido que o Brasil. Eu queria saber, depois desses surpreendentes 3% ao ano do ano passado, as previsões para esse ano são menores para o crescimento do país? Qual que deve ser a diferença desses dois anos? É importante, Camila, a gente observar o seguinte, o Brasil deve crescer algo em torno de 2,8% a 3% em 2023, repetindo mais ou menos o que foi em 2022. Como o Brasil tem restrições nos fatores de produção, ou seja, o nível de produtividade no Brasil é muito baixo, então, rapidamente, quando a gente cresce, a gente já vai gerando uma sinalização para o Banco Central de que tem um risco ali de inflação, porque o hiato do produto vai se fechando, ou seja, o potencial de crescimento em relação ao crescimento vai ficando muito próximo. Então, a gente já começa a ter uma pressão de remarcação de preço futuro. Então, existe essa preocupação. Agora, a expectativa para 2024, ainda que os juros estejam em queda, ainda que haja um cenário internacional um pouco mais benigno, a Austin estima um crescimento do PIB de 1,6%. Ah, vai crescer menos que 2023. Sim, quase a metade. Mas, vamos lembrar, já é um crescimento em cima de uma base recomposta. Crescemos 5% ali em 2021, 3%, 2,9% em 2022, 3% em 2023, aproximadamente. Então, estamos chegando naquele nível no qual acende a luz amarela para o Banco Central de que, olha, daqui a pouco a gente tem um risco inflacionário. Estou falando isso mais para 2025. Então, em 2024, a gente ainda vai conseguir observar um crescimento de 1,6%, que é menor do que o observado registrado em 2023, mas numa base mais elevada em termos de emprego, em termos de renda, em termos de produção. Então, isso é importante. É um crescimento menor quantitativamente, mas qualitativamente é um crescimento mais espalhado nos setores de atividade. Isso é um resultado positivo e que abre uma perspectiva melhor também para 2025, considerando tudo constante no cenário internacional, ou seja, sem ter uma deterioração em relação a esses conflitos geopolíticos. Você fez o gancho perfeito agora, porque agora eu quero ir para fora do país. Eu queria perguntar, o que no cenário internacional pode afetar o desempenho do Brasil esse ano? Olha, primeiro, sem dúvida alguma, esses conflitos geopolíticos, a gente não sabe nunca qual será a intensidade, a profundidade e a amplitude disso. Ou seja, quais serão os países envolvidos, quais serão os pontos que terão de reflexo em cada país. Então, isso é o principal ponto de preocupação, principalmente ali, hoje ainda, uma grande preocupação de um conflito, potencial conflito entre Estados Unidos e Irã. Por que esse é um principal problema? Porque a gente sabe que tudo isso tem um efeito em cascata nos preços das commodities, principalmente no petróleo. Supondo que haja, de novo, uma disparada do preço do petróleo, vamos lembrar, no início lá da guerra, entre, na verdade, dos ataques, de Rússia contra a Ucrânia, disparou o preço do petróleo. E aí nós tivemos um efeito inflacionário muito grande no Brasil e no mundo inteiro. E aí o mundo inteiro, principalmente nos Estados Unidos e Europa, elevou a taxa de juros e o Brasil manteve o nível elevado por um certo tempo. Isso tudo traz o nível de atividade para baixo, preocupa os efeitos secundários disso. Esse é o principal problema. Quando a gente olha para outros setores da economia, como a política monetária nos Estados Unidos, me parece que a situação está um pouco mais clara, que os juros daqui a pouco vão começar a cair. De novo, caso seja neutralizado esse risco geopolítico, ou seja, mantido tudo constante, os juros dos Estados Unidos podem voltar a cair, a Europa pode voltar a se encaixar no tabuleiro global e aí também ter um pouco melhor de performance. Temos aquele risco na área do agronegócio, na França, Alemanha, as manifestações dos produtores, mas isso é um pouco mais impacto setorial. E o principal risco, vindo para a atividade econômica, eu vejo, não é do exterior, e sim do México, como sempre foi aqui internamente. A gente, o Brasil, sempre tropeçou nas próprias pernas, sempre o político atrapalhando o econômico. Perfeito. Alex, a Austin Rating classifica o crédito somerano no Brasil como BB+, com perspectiva positiva. Para contextualizar aí o público, a escala de classificação da Austin considera o grau de investimento como BB-, que é um nível acima. Eu queria saber o que falta na avaliação da agência para o Brasil recuperar o selo de bom pagador que ele perdeu em 2014, né? É. Na verdade, foi na transição de 2014 para 2015 e que se materializou em 2015, julho de 2015, porque vamos lembrar, em 2014, o governo de Dilma Rousseff, houve ali um desencontro, vamos dizer assim, das contas fiscais, e aí teve um aumento do déficit muito forte, aconteceu uma queda do PIB em 2015, mas já tinha ali uma perda de eficiência econômica, aumento do endividamento, e aí houve o downgrade, foi a primeira agência de risco a tirar o grau de investimento do Brasil em 2015. Depois, mais recentemente, coincidentemente, o mês de julho de 2023, dada todas as medidas que o governo adotou para tentar minimizar os efeitos de desequilíbrio fiscal, a Austin melhorou a perspectiva da nota do Brasil, o que significa que em algum momento do tempo a gente pode elevar a nota do país. Hoje, o Brasil ainda não é grau de investimento, ele ainda se mantém no grupo classificado como grau não de investimento ou grau especulativo, e só caso ele consiga atingir o equilíbrio fiscal, crescimento econômico, a gente consegue vislumbrar uma melhora de nota no final de 2025, início de 2026, atingindo o grau de investimento em 2026. Claro, tem grandes obstáculos ainda para ser superado, mas o principal dele se concentra no âmbito fiscal. E, mais uma vez, se o governo não apresentar nenhum plano de contenção de despesas, redução de despesas e também estimular o crescimento econômico, dificilmente o Brasil volta a fazer parte desse grupo seleto classificados, de países classificados como grau de investimento, que, em última instância, isso estimula o investimento no setor produtivo no Brasil, atrai investidores, porque ele fica mais confiante. Então, tem ainda alguns obstáculos a serem superados, mas que depende muito mais do Brasil do que do cenário internacional. Eu acho que o Brasil tem uma chance de fazer dar certo, precisa aliar e ter uma coesão entre o executivo e o legislativo. Parece que em 2024 começou ainda com um pouco de rusgas, mas vamos esperar que isso melhore ao longo do ano, ainda que seja um ano de eleição municipal. E isso preocupa porque todo mundo já começa a olhar para 2026 e esquece de executar os projetos, né, Camila? Perfeito. Eu queria que você explorasse mais esse ponto, porque, como você mencionou, lá em julho do ano passado, quando a agência revisou a nota de crédito do Brasil, o clima do mercado era de bastante otimismo com a aprovação ali do arcabouço fiscal e das negociações no Congresso, mas agora o plano de arrecadação do governo ainda tem definições e o clima da fazenda com o Congresso já está mais desgastado. Então, eu queria saber se o cenário ainda é positivo, se ainda há uma esperança, há um clima de otimismo para essa classificação de crédito do Brasil. Olha, Camila, nós, como agência de classificação de risco, nós avaliamos o cenário macroeconômico, os fatores determinantes disso, que são aqueles indicadores que têm uma interferência direta no resultado, e os indicadores condicionantes e o cenário condicionante. O que significa? Quando a gente, lá em 2003, quando a gente olhou as medidas adotadas pelo governo, como o envio do texto base da reforma tributária, aprovação do arcabouço fiscal, algumas medidas e estímulo do crescimento econômico, queda da taxa de juros por parte do Banco Central, tudo isso sinalizou para nós que, olha, tem uma perspectiva de melhora nos próximos anos. Então, nós mudamos a perspectiva de nota, o que significa que poderia ali em 12, 24 meses ter uma melhora de nota. Isso pode acontecer. Isso são os fatores determinantes. Os fatores condicionantes, cenário internacional, a relação entre o Congresso e o Executivo, para que tenha uma resistência ou não na aprovação dos projetos encaminhados pelo Executivo, e o quanto isso interfere diretamente na expectativa de arrecadação, na expectativa de gestão do orçamento. Então, a gente continua avaliando esses fatores, mas são condicionantes. Então, por enquanto, ainda que haja, de certa forma, um conflito nos interesses entre o Executivo e o Legislativo, isso ainda não teve um efeito, e não deve ter, pelo menos momentaneamente, um efeito direto na dinâmica macroeconômica do Brasil. Então, por hora, a gente segue ali, só no radar, observando, acompanhando. O que nos preocupa, como eu disse já, e vou repetir só mais uma vez, é que o campo fiscal, ele não tem, do lado da despesa, algo que possa transferir para nós, a agência de classificação de risco, uma sinalização clara de que, olha, o governo vai conseguir trazer um equilíbrio das contas públicas. E o importante, não é equilíbrio para 2024, Camila, é um equilíbrio para o médio e longo prazo, ou seja, acima de dois anos. Nós temos que acreditar que a gestão das contas fiscais, ela será, de forma consistente, no sentido de permanecer muito próximo do resultado zero, né, em relação ao PIB. Essa é a nossa posição. Certo, Alex. Queria agradecer pela sua participação, foi muito enriquecedora, queria dizer que as portas aqui sempre estarão abertas para você. Camila, eu que agradeço, espero que o Brasil tenha mais um ano de prosperidade em 2024. Sabemos que há grandes desafios e formas estruturantes são necessárias, investimento em infraestrutura, mas eu acho que a gente tem aí uma competência histórica para tornar tudo isso realidade. Não será fácil, mas eu acredito que a gente pode, a cada passo, lentamente, melhorar a expectativa futura de toda a sociedade, que, no final das contas, é isso que nós, pelo que nós trabalhamos. Obrigado, até mais. Muito obrigada. Agradeço também pela sua audiência e lembro que o Veja Mercado tem patrocínio da JHSF. Muito obrigada e até amanhã.